Eita gente, eu hoje estou muito atrasado, vamos lá. Como é que é pessoal? Salve a torna a área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui os Caça Fantasmas Voltaram. O Orochi 2, mais um vídeo do Orochi 2 do segundo, o canal do Orochi e mano, mais um trecho de lives supostamente, não é? Pediram muito ontem para reagir a este vídeo, só que ontem eu reagia àquele vídeo um pouco mais antigo de há 4 ou 5 dias atrás e agora Caça Fantasmas Voltaram. Eu não sei que título é este, já sabem que eu nunca entendo os títulos porque eu sou uma mula. Mas se é Orochi, é bom, não é? Mais um trecho de live, então vamos lá. Já sabem como é que é? Vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão quem não é inscrito. Deixa um bocado a tela e carreguem inscrever-se. Mais de metade das pessoas que vê os vídeos não é inscrita, segue-me nas redes sociais, os links estão na descrição. Vamos lá. Os Caça Fantasmas Voltaram, Orochi 2, 3, 2, 1, play! João KBC faz parte dos Caçadores Fantasma lá. Eu falei na live anterior que ele me chamou para mostrar os Fantasma para mim pessoalmente e ele também falou que os vídeos... Calma, eu acho que eu sei mais ou menos. Existe uma turminha que é os Caçadores de Fantasmas? Isso é legal, velho, eu gosto. ...que eu assisti não era grande coisa, tá ligado? Ele falou que eu peguei uns vídeos meio fracos, por isso que estava dando para rir da cara deles. Ah, foi? Eu não vi, velho. Ele mandou uns vídeos melhores. E outro também, irmãos, pô, você pegou um dos piores vídeos nossos, mano. E tem vídeo lá que o chicote estrala, parceiro. Ah, tem vídeo que o chicote estrala. Tem umas aparições, umas coisas sensacionais mesmo, parceiro. Aquele homem que você viu ali foi uns mais meia boca, entendeu? Aí eu só vi aqui... Ok, talvez não goste assim tanto, pelo que eu percebi da voz dele. Não sei, eu vou ver o vídeo, tá gente? Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião sobre isto, já sabem que eu nunca consigo estar calado. Ele mandou, tá ligado? E eu quero ver se é pica mesmo. Só que assim, ele me mandou uns 10 vídeos. E todos têm 50 minutos, tá ligado? Então, Orochi, isto é assim, velho. Este mundo é assim. Tem que ver se o chicote estrala mesmo. Se o chicote não estrala, eu vou começar a desconfiar mais ainda. E esse aqui é o outro áudio que ele mandou, que começa a tocar uma música muito foda. Porra, mas você é de longe pra cacete, bicho. Cacete, mano. Vai por mim, que eu vou levar de algum lugar. Entendeu? Você não vai perder a Fimose, mas você vai passar apuro lá. Meu Deus, para já a música tem copyright, então cuidado. E depois, perder a Fimose. Não vou perder a Fimose. Mano, a música tem copyright hoje. Olha isso, mano. O cara é muito... Ah, meu Deus. O cara é muito momento épico, cara. O cara bota música nos áudios que ele vai mandar, mano. Isso é muito da hora. Eu faço isso também, às vezes, pra trollar. O Michael, tá ligado? Que manda áudio com trilha sonora de fundo. Isso é muito esforço, tá ligado? Eu faço isso também. Ou começou a tocar no lugar que ele estava. Sei lá, se ele estava no carro ou no shopping. Ah, duvido. O Cato seco nos encorralou na casa mal assombrada. Foi um dos que ele mandou, que ele falou que o chicote está... Calma, deixa eu ver o canal. Eu adoro que o brasileiro mete casa mal assombrada. Então, é mal assombrada ou é bem assombrada? É que... Cá em Portugal fala-se sempre casa assombrada. Casa assombrada. No Brasil é que existe muito isso de casa mal assombrada. Como assim mal assombrada? Então, o que é que é uma casa bem assombrada? Se é uma casa mal assombrada, é que não tem assombração, porque está mal assombrada. Brava, foi um dos que ele mandou, que ele falou que o chicote estralou. Chicote estraleixos. Chicote estralou, moleque. Mostra aí pra nós. Prontinho, ó. Colete a prova de bala. Facão. Investigação. Colete a prova de bala, porque o fantasma... Ok. 275, o corpo seco nos encurralou numa casa assombrada. Pessoal. Sol, sol, nação, beleza. Chic, João. Chic, João. Pessoal. Os caras é mais sincronizados. Os caras meio estruturados juntos. Pessoal, esse local, como é que chama a primeira vez? Escutamos a mulher assassinada. Isso, foi a primeira investigação. A segunda, eu autodenominei ali, foi uma pior de todas. Se é o nome dos vídeos. O que alguém veria uma investigação aqui? Foi a pior de todas. Matou a sua esposa. Ah, é porque é viciado. Eu era bem viciado nisto. Neste tipo de conteúdo, mas não conheço estes caras, não. Como assim, mal assombrado, velho? Hã? Muito mal assombrado. O local ficou realmente muito mal assombrado. Mas ficou mal assombrado ou bem assombrado? O local ficou assombrado. Ah, gente, não sei. Se vocês quiserem explicar o sentido disso aí... É o Bruno e o Marroni. O cara tá na neutralidade ali, ó. É, o cara não mostra a expressão. Final de frase, assim, ó. Sensacional. Meu lugar? Você tá guardado aqui. Meu lugar? Você tá com a gente aqui. Ah, se Deus quiser, eu tô aí. Se Deus quiser... Ok, vamos lá. Vamos lá ver o que é que eles são capazes de fazer, velho. Primeira do corpo do Gleison. É, filmando o corpo do Gleison. Que essa fantasma concleta a prova de balas, dá certo. Por que eles não vão de luva? Se o fantasma passar o pau na mão deles... Ó a propaganda. Porto, bar e restaurante. Só agora que eu fui ver isso aqui. Caralho, os caras tão patrocinados, mano. Olha. Que por volta dessa casa é uma mata nativa. Ok. Como assim? Não seriam todas as matas nativas? O que seria uma mata nativa? Eu acho que é uma mata que tá... Que não é cortada. Que tá toda bugada. Colete à prova de bala pra parar fantasma. Eu acho que isso aí é um colete de... Uxilidades, apenas. Não, colete à prova... Ainda bem que alguém disse o que eu falei. Prova de bala. Posso estar errado. Eu tô errado sobre tudo, mano. Tudo que eu falar, considero o contrário. Ah, eles estão com fantasmas. Vai apitar. Vai apitar. Mija. Mija na casa do fantasma e corre. Ah, dois medidores eletromagnéticos detectam a presença de espíritos. Caralho, tô até... Ué, do cara do... O cara manda assim, velho. Detetou a presença de espíritos. Pronto. Que tipo de espíritos, velho? A... Como é que se chama? Tô a ter uma branca agora. Hum... Não me lembro bem. Mas assim, o que é que é um espírito? Há muito tipo de espíritos, velho. Piado, moleque. Mostra, mostra ele detectando. É fake. Ah, lá, tá piscando. Ô, Glaice, tá piscando. Vem ver aqui, Glaice. Vem ver aqui, Glaice. Tá piscando. Vem ver, Glaice. O som estranhou uma batida. É o obsessor. Obsessor, eu acho. Era o que eu queria falar. É o obsessor. Só que há mais. Há mais tipo de espíritos. Caralho, eu já não vejo Spooky House há muito tempo, velho. Agora que ele tá ficando famoso é que eu parei de ver. É, se o Glaice não tava aí, na GoPro ficou mais assustador. Nossa, que fraquinho, velho. Eu não quero dizer mal porque os caras têm quase um milhão, mas bem fraquinho. O que foi isso? Aoba? Imagina, você morre e fica preso numa casa. A primeira coisa que você escuta depois de anos é um... Aoba? O que é isso, cara? Aoba? O que é que é o Aoba? De novo, caralho. Tamo em outra dimensão. O que é que é a Aoba? Quietinho, quietinho, quietinho. Tamo em outro espaço-tempo. Tempo. Nesse momento, algo fecha a porta da entrada e abre as portas do quarto até a frente. O que é que pancate foi essa aí, cara? Nem tem porta. A casa nem tem porta. O que é isso aí? Abriu essa porta? O que é isso, cara? Será que foi um aerocinético? Um aerocinéfico? É, foi um aerocinéfico. É isso aí, Luba? Excuse aí, Aoba? É isso aí, o aerocinéfico. Ai, chama-me de boa a aerocinéfico. É o aerocinéfico, a Luba. Olha, ele é todo apressadinho. Voltamos para o passado de novo. Mas que lugar é este, velho? Isto é uma casa que eles arranjaram para fazer um feedinho. Tipo, é aquelas... Este tipo de casas há em todas as cidades. Casas abandonadas assim, tá ligado? Ó, velho. Os caras gravam em quatro câmeras e mostram uma de cada vez. Para a gente pegar bem a cena do fantasmagórico. Eu quero o corpo seco imediatamente. Cadê a merda do corpo seco? Eu quero ver. Exato, tem um corpo seco. Onde está o chicote estralando no corpo seco? O Vimpa fez isso. Só agora que fizeram contato com ele. Olha, ousadão. Como é que você pede para um fantasma se retirar? Não dá. O cara literalmente está falando para a hora e achando que está falando com o espírito. Eu não estou dizendo que não dá para falar com o espírito. Dá. Na minha filosofia de vida, religião, entre aspas. Mas não é assim, velho. Tem de se concentrar primeiro. Olha, ousadão. Como é que você pede para um fantasma se retirar? Olha, bateu. O pé está gelado. Podia aparecer uma sacola de shampoo aí, né? Igual apareceu no paleo aquele dia. O maior sinal de fantasma. Ele pegou a faca. Ele pegou a faca. A faca? Ah, não, velho. O que é isto? Ele está com uma faca na mão, velho. What the fuck? Eu falei para os caras usar a luva. O cara vai se faquear a fantasma. Ah, mas vai se faquear a fantasma. Vai se faquear a fantasma. Esse aí que é o Dinho Winchester da vida real. Ele é desse jeito. Está lá a coisa por fora da casa, mano. Ele está vindo? Está vindo o corpo seco. Pegou um pedaço de pau já para dar na cabeça do gado Andy. Está vindo? Mas eles estão à espera do quê? Eu não estou entendendo, gente. Ah, eu não quero falar mal, mas eu não estou entendendo. Eles estão à espera de encontrar um ladrão ou um fantasma? Porque se encontrarem um ladrão, a faca e o pau dão certo. Agora, se encontrarem forças espirituais, não vai dar certo não com pau, velho. Que raio de caça fantasmas é estes, mano? E se chega um saci-pererê, um capivara? Esses animais do folclore, o que eles fazem? Esse pai é para bater em capivara. Olha lá, sentiu o cheiro da capivara. Olha. Que capivara gigantesca, parceiro. Sobre o corpo seco, é novo para mim e para o Joe. Mas o Gleison conhece os donos dessa fazenda. Isso foi relatado para ele recentemente. Então vamos, onde é que está? Porque aparece um Gustavo Lima. O que a gente faz, gente? O Glima. Não sabíamos o que fazer. Sair para fora ou ficar dentro. Ué, mano? Mas eu não vou querer ir caçar fantasma com esse cara? Ele admite no vídeo que ele não sabia o que fazer em uma situação de perigo? Exato. E se eu estou lá e ele não sabe o que fazer, chega um curupira, um capivara? E se dá um poque-poque lá fora e um toque-toque aqui dentro, o que eu faço? A casa é assombrada e o negócio por fora da casa agora. Liga essa lanterna, doido. Liga essa lanterna. Você sabe que se a lanterna ficar apagada por três segundos, aparece um DJ Google e um PR na frente dele. Orochi, orochi. Eu estou arrepiado. O cara mandou um uau para dentro de casa. É um DJ Google ali, ó. Olha lá, os caras estão para negócio. Vai foder no céu, piranha. Drento do helicóptero. Ok, é isso, filho, não é? Tá bom. Eu estou com a madeira para dar no fantasma. Corre! Corre, corre, corre! É o DJ Guga! É o DJ Guga! No momento que corremos, desconfiei que fez barulhos nos fundos para assim corrermos para foras e ficarmos vulneráveis. Então vocês correm? Então vocês correm? Então só... Supostamente o fantasma manifestou-se e vocês correm do fantasma, mas não quer... Cara, quem corria dos fantasmas eram crianças de 12, 13 anos que iam à casa à procura de fantasminhas e depois ouviam um barulho e fugiam. Não eram caras que vão preparados para... É o fim. É o fim de João Cabecê. Nada contra eles, tá? Nada contra eles. Ok, eu é que tenho muitos anos deste tipo de coisas. Eu próprio já fiz... Eu não gosto de falar deste meu passado obscuro. Mas eu já fiz muitas vezes isto. E está tudo... Eu não vou dizer que está errado, mas está bem diferente dos métodos que eu usava e que o meu grupinho usava. Ué, é o demônio. Ué, é do caralho. Quem não é tu é, é carta fora do baralho. Quem não é tu é, é carta fora do baralho. Mas aí você não fica trancado a gente respirando esse mofo? Acho que toda brincadeira tem limite, né, rapaziada? Vamos abrir essas janelas. Fecha, 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 fecha. Mas o fantasma está aí dentro porque eles vão se trancar com ele. Com isso vai que é o tuizinho. Só estou ouvindo o homem gemendo, o homem gemendo e nada. Nada de corpo seco aparecer. O que é que tem de colocar a cabeça para fora? Vocês estão lidando com forças espirituais. Não vai acontecer nada com o vosso corpo. Oi, João, não bota a cabeça não. Bota um pedaço do pau só. Bota aí de enxerar, João. Para atrair ele. Os caras não têm nem senso de humor nessa hora, né, mano? O maluco fala para botar um pedaço do pau pela janela. E o maluco fica sério, falando um absurdo desse. Uma janela começou a estremecer inteira. João Zão voltou para fora e deixou ela como. Tremelique. Vocês querem fazer um beatbox? Vocês querem fazer um beatbox? Vai, vamos. Uma batalha de beatbox aqui. Os fantasmas não aparecem. Vamos chamar ele para a rima. Um cara com um pedaço de pau na mão. Cara, tem que fazer perguntas sérias para pujar um KBC, mano. Eu não sabia que estava batendo num fantasma com um pedaço de pau. Não dá. Ih, está chovendo muito. Caralho, mas não dá. Tem perguntas sérias para fazer. Spirit Box. Trata-se de um rádio comum. Spirit Box, ok, é o rádio. Eles vão usar Spirit Box. Finalmente vão usar alguma coisa, não é? Porque até agora estavam usando faca e pau. Mas boa, usar Spirit Box então é bom. Modificado de forma que as estações mudam constante e rapidamente, varrendo as rádios e facilitando dessa forma que os espíritos que estiverem ao redor possam se comunicar conosco. Eu já vi isso aqui. Eles fizeram isso aqui no palio também. Isso é a parte que parece ser a parte mais fake do vídeo, mano. Com todo respeito ao trabalho do João KBC. O que é que ele disse? Fique do vídeo, mano. Com todo respeito. Parece fake. Eu conheci o Spirit Box lá com o Spooky House há três anos. Sei lá. Respeita o trabalho do João KBC. Eu vi o Spooky há três, quatro anos. Oi. Boa noite. O cara já deu oi, porra. Se quer mais o quê? Coisa de mulher, Gleis. Responde a oba. Responde a oba. Vamos falar com essa mulher que falou aqui pra gente. Nossa, pior que o bagulho está procurando pelas rádios mesmo. Tocou uma musiquinha ali, ó. Pô, mas o cara só está procurando estação de rádio, é isso? Vai ser o Diguinho Coruja, o Fantasma. Calma, Moroqui. É a MC Drica. Meu Deus! É o espírito da MC Drica. Nossa, mano, isso aqui é... Então você quer me dizer que tem mais de uma? Não, não, não. Ele só disse tudo, não quer dizer nada. Sim. Não, esse foi fake. Esse sim foi... Ele só disse tudo, não quer dizer nada. Fake. Mano, foi um sim muito claro. E pra além disso, eles ligaram logo. Não é sim, tem que esperar um pouco. Ou então cortaram, eu não sei. Eu não vou falar mais. Sim. Refutado instantaneamente, mano. Um pouco violento, vocês não acham, não? Ou é o marido dela que não quer que a gente fique aqui? Os caras falam com o Fantasma como quem fala pra um brother, tá ligado? Luiz. É Luiz o seu nome? Sim. Luiz. É, não é porque o cara é um fantasma que ele quer receber visita indesejável. É, exatamente. Ainda é essa, velho. Ainda é essa. Ah, eu não vou dizer não. Foi duas vozes diferentes. Era você gritando. Todos. Todos eles. Cara, isso é literalmente um rádio, tá? São grandes. Os caras pegando palavra aleatória no rádio e montando uma história. Exato, velho. É isso que tá acontecendo, Orochi. Parabéns, velho. É literalmente isso. Todos eles grandes. Eles têm bolas grandes. Eu juro. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi, senhor. Para! Eu vi você tirando pra fora pro Gleison dar uma tirada. Foi o barulho da Globo, mano? Aquele... Porra, eu não sei explicar. Mas, ó, ouvei, ouvei. O Brasilzio. O Brasilzio. Isso, isso. Parecia. Parecia. Foi o Brasilzio e o cara ouviu Luiz. Foi o Brasilzio. É o tal do Curupira das pernas pra frente. Será que o Curupira tem um joelho pra trás? Adivinhou? Ah, não, velho. Não vou falar nada, não. Os caras em choque. É o corpo seco. O chicote vai estralar agora. E agora? É, corpo seco não tem como ser coisa boa, não. Cara, o cara tem orgulho de ser o corpo seco. Que coisa feia. Que pouca vergonha. É isso, cara. É isso. Isso, menor. É isso. Falou que a mãe nasceu de corpo seco. João, cuidado, João. Ah, o João sabe o que faz. João sabe o que faz. Essa mãe tá indo embora, Luiz. Espera o Luiz dar tchau. Podemos sair em segurança? Repito, podemos sair daqui em segurança? Eu ouvi um não. Ih, vai ficar aí. Vai ter que morar aí, hein, João. É o fim, hein. Vai ter que arrepiar a noite toda. Qual que foi a resposta do corpo seco? Por que eles tão saindo? Quando o rádio não responde, ele simplesmente bota uma trilha sonora e foda-se. Mas é uma casa tenebrosa, de fato, mano. No meio do nada. Olha o Gleison. Não é não, Orochi. Onde é que você vive, mano? Eu que vivo no meio do mato há 500 casas assim. Aquilo é super fácil de encontrar. Travado, travado. Eles pararam a gravação pro Gleison, dar aquela fungada na ponta do pau. Gravou de novo, ó. O pé gelou. Pessoal, é assim. A gente tem que estar comentando com vocês. Olha. Tem que comentar, então comenta. O que você tá fazendo, mano? O meu olhar é pra mim uma coisa. Bateu o autismo. O Gleison tá lá, ó, travadinho. A pupila dele já tá em outro lugar. Olha, como é que vai voltar pra casa dirigindo desse jeito? Tá sob efeito. Sob efeito de cabeça. Pessoal, chegou o momento do nosso patrocinador. Acabou o vídeo. Quem é inscrito desde os 20 mil inscritos quando o nome dele ainda era Kid Boy Xecheu. Ô, época boa, quando ele era apenas o Kid Boy Xecheu. O João Paulo como um bom líder, sempre protegendo a equipe. É isso aí, mano. Sempre... Com o facão na frente. Ele entra na frente, não deixa ninguém na frente dele. João Paulo CBC como sempre um grande líder. Espero que o João Paulo CBC me proteja quando a gente for com essa fantasma junto. Eu já vi esses caras. O Spooky falou que era fake. Nossa. Não falo mais nada então. Que sorte. Que sorte que outro caçador de fantasma invalidou esses caçadores de fantasma. Não, Orochi, para. Aí tá indo longe demais. Agora sim, eu tô bem mais sossegado. Orochi, não. Vai ver o Spooky, velho. O Spooky não tem nada a ver com isso. A gente precisava do aval do Spooky House. O caçador... Ok, tá bom. Eu não vou falar nada. O caçador de fantasma é de verdade. Porque esses aqui são ridículos. Esses caras aqui são ridículos. Mas o Spooky House é aquele da caça fantasma. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Orochi. Mais um vídeo do Orochi 2. Um trecho de live sobre o caçador de fantasmas. Não vou falar nada. Não quero falar nada. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.